...da 40ª reunião pública da diretoria da ANEL de 2021. Boa tarde a todos. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro item da ordem do dia desta tarde. Boa tarde a todos. Item 15, processo 4850000624220244. A declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da São Roque Energética S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da usina hidrelétrico HE São Roque, localizada nos municípios de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Vargem e São José do Serrito, Estado de Santa Catarina. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Por meio do decreto sem número de 1º de agosto de 2012, a OHE São Roque está otorgada a São Roque Energética S.A., localizada no rio Canoas, subvacia 71, bacia hidrográfica do Uruguai, do rio Uruguai, no município de Vargem, no estado de Santa Catarina, com 141.900 quilowatts de potência instalada, nos termos do contrato de concessão número 1, barra 2012. Em 9 de dezembro de 2014, por meio do despacho 4747, a ANEL aprovou o projeto básico dessa usina. Em 17 de março de 2015, por meio da resolução autorizativa 5105, a ANEL emitiu declaração de utilidade pública para o empreendimento. Em 18 de outubro de 2019, a Ação Roque Energética comercializou energia da OHE São Roque no trigésimo leilão de energia nova, a menos 6. Em 25 de junho de 2021, a Ação Roque Energética requeriu nova declaração de utilidade pública de áreas de terra necessárias à implantação do empreendimento, bem como encaminhou a documentação necessária, que foi complementada posteriormente. Em 21 de setembro de 2021, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração consultou a situação da interessada quanto ao cumprimento das obrigações intracetoriais no sistema próprio da ANEL e considerou que estava tudo atendido conforme as normas da ANEL. Em 23 de setembro de 2021, por meio da nota técnica 633, a SCG fez a confirmação dessas informações. Por meio da 38ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 11 de outubro de 2021, a concessionária apresentou nova manifestação à ANEL, por meio da qual relatou dificuldades junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e solicitou que a ANEL emitisse a DUP da OHE São Roque, contemplando as exigências apontadas pelo IBAMA. Em 22 de outubro de 2021, após a reunião realizada com a empresa, a Ação Roque Energética retificou o pedido, esclarecendo que a DUP a ser emitida deveria explicitar a alta relevância e interesse nacional do empreendimento, de forma a compatibilizar esse instrumento com o disposto na Lei nº 11.428, de 2016. É o relatório. Procuradoria. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, a Procuradoria vem acompanhando, juntamente com a assessoria do Diretor-Relator, o trânsito desse processo e, após algumas reuniões, nós chegamos ao termo que está sendo apresentado, agora, pelo relator e a Procuradoria está integralmente de acordo. Obrigado. Obrigado, faço referência aqui, de fato, a todas as interações que fizemos com a equipe da Procuradoria, da ANEL, e fizemos várias discussões para entender exatamente do que se tratava, a razão de uma solicitação adicional e também a razão para atender algumas das solicitações que o IBAMA condicionou, especialmente para a supressão vegetal de áreas, da área do reservatório, especialmente. Então, eu quero agradecer aqui à Procuradoria pelo empenho aí para nos ajudar a entender perfeitamente do que se tratava. Trata-se da solicitação, portanto, formulada pela São Roque Energética para emissão de dupe para as áreas de terra destinadas ao reservatório, à área de preservação permanente e ao canteiro de obras necessárias à implantação da UHE São Roque, razão pela qual encaminho voto para declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias à implantação desse empreendimento, que perfazem um total de 6.409 hectares, 71 ares e 6. centiares, localizados no município de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Vargem e São José do Serrito, no estado de Santa Catarina, destinados à implantação da usina. A ANEL detém competência legal para avaliar e declarar de utilidade pública as áreas, nos termos do artigo 10 da Lei nº 974, de 7 de julho de 1995, com a redação dada pela Lei nº 9648, de 27 de maio de 1998, e regulamentou o tema por meio da resolução nº 919, de 23 de fevereiro de 2021, que teve o diretor Sandoval como um dos líderes para essa nova resolução. Inicialmente, destaco que a UHE São Roque já foi objeto de dupe, em 17 de março de 2015, por meio da resolução autorizativa 5105, que declarou a utilidade pública de áreas de terra necessárias à implantação do reservatório e de faixa de preservação permanente, que perfazem uma superfície total de 6.075 hectares, 4 ares e 95 centiares. Embora a São Roque Energética tenha conseguido negociar 57% das 497 propriedades cujas áreas compõem o reservatório, ainda restaram pendentes algumas negociações, razão pela qual a empresa requereu nova declaração de utilidade pública. Ao analisar o pleito, a SCG verificou que a área requerida contém 35 polígonos, com uma área total citada antes de 6.400, aproximadamente 6.409 hectares, todas para fins de desapropriação e que são destinadas, como disse antes, à área de preservação permanente, ao reservatório e ao canteiro de obras. Assim, considerando a análise apresentada pela SCG, atesto a conformidade da documentação apresentada com os requisitos da Resolução 921 de 2021, que está configurado o interesse público na área objeto deste requerimento. Entretanto, em que pese tratarmos de um processo de declaração de utilidade pública aparentemente trivial, a São Roque Energética apresentou uma demanda que considera importante trazer a apreciação deste colegiado, que é a exigência, por parte do IBAMA, de que a São Roque seja considerada um empreendimento de alta relevância e interesse nacional. Para compreender melhor a questão, e aqui faço referência mais uma vez à Procuradoria Federal na ANEL, que nos ajudou a melhor entender esse ponto, trago um breve histórico do problema trazido pela empresa. Em 2009, a São Roque, a concessionária, requereu ao Instituto, ao IBAMA, perdão, ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, autorização para a supressão vegetal para a implantação do empreendimento, principalmente a área do reservatório. Por envolver as áreas de Mata Atlântica, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina solicitou a anuência ao IBAMA. Entretanto, essa anuência ocorreu somente em 2013, e apenas para a área atinente ao canteiro de obras. Então, a solicitação inicial foi em 2009 para o IMA, que é o Instituto do Estado, e o IBAMA se manifestou em 2013. Após a emissão dessa autorização para a supressão vegetal, a ANEL emitiu a DUP para o empreendimento em 2015, por meio da resolução autorizativa já citada anteriormente, 5105. Porém, conforme destacado pelo empreendedor, essa DUP não atendeu às exigências do IBAMA, que requereu, naquela oportunidade, uma DUP específica para a supressão vegetal de áreas que compõem a Mata Atlântica. Relata também a empresa que, por sugestão do IMA, o governo do Estado de Santa Catarina publicou o decreto 1138, de 29 de setembro de 2017, declarando a utilidade pública como obra essencial de infraestrutura de interesse nacional ao OHE São Roque, destinada ao Serviço Público de Energia, conforme preconiza a Lei nº 11.428, de 2012, que é a lei que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Paralelamente a isso, aduz o Ministério Público Federal, aduz que a empresa, que o Ministério Público Federal instaurou a ação civil pública, o número que consta nos autos, na qual são réus a empresa, o IMA e o IBAMA, por meio do qual ficou estabelecido que a supressão vegetal seria tratada pelo IBAMA. E, por fim, a ação roca energética informa que o IBAMA não aceitou a DUP emitida pelo governo do Estado, de Santa Catarina, por meio do decreto citado, porque o IBAMA teria requerido que tal DUP fosse substituída por uma emitida por órgão federal específica para projetos de utilidade pública e interesse social. Buscando compreender melhor quais são as exigências apontadas pelo IBAMA, realizei reunião com a empresa, a ANEL e o Ministério de Minas e Energia, por meio do qual me foi esclarecido que a DUP a ser emitida teria que identificar o empreendimento como de alta relevância e interesse nacional, de forma a compatibilizar esse instrumento com o disposto na Lei nº 11.428, antecitada. Não se trata, portanto, aqui de uma autorização para a supressão vegetal, mas uma declaração de utilidade pública que pode servir como o instrumento para que o órgão ambiental autorize a supressão vegetal. Aqui eu reproduzo alguns dos artigos de importância para a compreensão do que estamos tratando. Eu vou aqui ler para ficar claro, que é o texto da Lei nº 11.428, de 2016. Consideram-se, para os efeitos desta lei, utilidade pública as obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo Poder Público Federal ou dos Estados. E o artigo 14, a supressão vegetal, a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 30 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 desta lei. E o parágrafo 3º desse artigo 14, ele estabelece que na proposta de declaração de utilidade pública disposta na linha B do inciso 7º do artigo 3º desta lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. E aqui eu grifei o texto. Na análise hora realizada pela SCG, restou claro que a área considerada para fins de dupe está conforme e contempla a área anteriormente abarcada pelo decreto do IMA, que é o Instituto do Estado de Santa Catarina, que não foi aceito por conta de ter uma necessidade do IBAMA se envolver no assunto. Não obstante, em vista do disposto na Lei nº 11.428, caberia a Anel, ao declarar a área como de utilidade pública, firmar o entendimento de que a UHA e a São Roque é obra de alta relevância e interesse nacional, razão pela qual a São Roque Energética retificou seu pedido nesse sentido. Assim, passo ao ponto, a análise do pedido para que a DUP contenha dispositivo afirmando que a UHA e a São Roque enquadram-se nos requisitos da lei de supressão da Mata Atlântica. Aqui, repito, o artigo 4º, que está no próprio decreto do Estado de Santa Catarina, e vou também ler para ficar mais claro. O artigo 4º estabelece que fica declarada de utilidade pública para fins do disposto no artigo 3º, caput, inciso 7º, a linha B da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a obra essencial da UHA e a São Roque, localizada nos municípios de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Vargem e São José do Serrito, no Estado de Santa Catarina, destinado à geração de energia elétrica. Parágrafo 1º. A autorização de supressão vegetal do bioma Mata Atlântica observará o disposto na Lei nº 11.428 e dependerá de procedimento administrativo próprio dos órgãos ambientais competentes. A declaração de utilidade pública de que trata o artigo 4º não vincula a tomada de decisão dos órgãos e entidades ambientais competentes quanto à aprovação do empreendimento para fins de licenciamento ambiental. Portanto, aqui fica caracterizado de forma expressa que não estamos falando aqui de uma autorização para supressão de vegetação, mas sim dando uma declaração de utilidade pública que é instrumento necessário para que o órgão ambiental proceda dessa forma. Primeiramente, destaque que o empreendimento foi aprovado na forma do artigo 2º, inciso 3º do Decreto 7.003, de 9 de novembro de 2011, como prioritário, por meio da Portaria 381, de 2014, do Ministério de Minas e Energia. Assim, entendo que ao enquadrar esse projeto como prioritário na área de energia, o poder concedente já reconheceu a sua importância e relevância para o país, em especial para o setor de infraestrutura de geração de energia elétrica. Já em âmbito do processo que tratou da OHE para a UNA, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer de número aqui transcrito, que analisou o caso com ênfase na observância ao atendimento do aproveitamento ótimo dos inventários hidrelétricos. Naquela oportunidade, a Procuradoria atestou que, em apertada síntese, extrai-se de tais preceitos que os potenciais de energia hidráulica são bens da União e que a sua exploração pode ser feita diretamente pela União ou mediante autorização ou concessão, sempre observado o interesse nacional. Assim, a autorização ou concessão para a exploração do potencial hidráulico não se dá para o atendimento de fins particulares, mas do interesse nacional. Por fim, destaco que tratamos aqui da viabilização da usina hidrelétrica com reservatório em implantação, com 141.900 kW de potência instalada, que comercializou energia no trigésimo leilão de energia nova, ou a menos seis de 2019, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, representando um investimento de R$ 2.478.420.000,00, aproximadamente. Valor histórico, referido a 2019, portanto. Ou seja, além do interesse nacional comprovado, a Lures tem-se um empreendimento de alta relevância, em especial em um cenário de escassez hídrica e com baixa capacidade de regularização dos reservatórios. Essa usina está quase pronta e é do interesse público que busquemos a melhor alternativa para o término de sua implantação, que permita ao empreendedor promover ações junto ao IBAMA para fins da emissão da autorização para a supressão de vegetação. Repiso que não será destacada nenhuma ação em relação à supressão vegetal, cuja competência técnica e legal cabe ao IBAMA. Neste oposto, encaminho decisão para reconhecer que a UHS-Honroque é um empreendimento de alta relevância e interesse nacional e declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias à sua implantação. Passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.006242.2012-44, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuto está em anexo, em favor da São Roque Energética S.A. para declarar de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas de terra necessárias à implantação da UHS-Honroque localizada nos municípios citados no estado de Santa Catarina. É o voto. Em discussão. Doutor Elvio, boa tarde, boa tarde a todos. Apenas, eu acho que ficou bem caracterizado aqui no voto, mas apenas para entender. A dupla é que não está sendo dada para o reservatório em si, apenas para permitir a supressão vegetal das árvores que serão abrangidas pelo reservatório, é isso? Isso, na realidade, são duas coisas. Aqui tem uma área de preservação permanente também, além do reservatório, que, como eu disse no voto, a primeira declaração de utilidade pública, quando saiu a supressão vegetal, a autorização para a supressão vegetal, ela só se referiu ao canteiro de obras. Então, faltou o reservatório e uma parte que é da área de preservação permanente, que foi alterada ao longo do tempo, porque quando saiu a licença de instalação do empreendimento, a área de preservação permanente foi alterada. Então, também tem aqui uma complementação de área de preservação permanente e a área do reservatório. E a finalidade da declaração de utilidade pública é para que o IBAMA autorize, por se tratar de Mata Atlântica, autorize, tem lei própria, que autorize a supressão vegetal. Então, isso é também importante aqui, e aproveito o seu questionamento para enfatizar isso, que foi uma das coisas que conversamos muito com a procuradoria, não se trata aqui de anel, até por não deter competência para isso, não pode autorizar a supressão de vegetação. Na verdade, quem faz isso é o órgão ambiental, no caso, o IBAMA, poderia ser o estadual, mas, nesse caso, por ser Mata Atlântica, é de competência federal, ele é quem pode autorizar. Para essa autorização, ele, com base na lei, o IBAMA solicita que o órgão emissor da declaração de utilidade pública diga expressamente que é um empreendimento de alta relevância e de interesse nacional, que é o caso aqui. Entendi, esclarecido. Então, no caso, e como foi bem pontuado, não é a anel, e nem poderia ser, é bom deixar muito claro realmente, que está autorizando a supressão vegetal. Não. Para que o IBAMA analise e, por conseguinte, venha a autorizar, ele exige essa caracterização de que a obra é de alta relevância e que a DUP conste expressamente essa classificação. Perfeito. Realmente, é uma DUP diferente. Não tinha visto nenhuma com essa caracterização, mas tem a particularização aqui, como foi bem falado, da Mata Atlântica na região de abrangência da usina. Também aqui, só no sentido de buscar elucidar. Eu diria que não é que a DUP é diferente. Os contornos que estão exigindo a DUP e têm suas características próprias. Mas o ato de DUP aqui é o ato, pelo que eu deprendi, é isso mesmo, é igual a qualquer outro ato de DUP. Isso. Agora, para que ele consiga a licença de supressão vegetal, pelo que entendi, uma das exigências é a DUP, não é isso? Mas a DUP teria que ter uma... É a DUP e que a DUP tenha essa definição de que aquele empreendimento é de alta relevância e interesse nacional. Esse é o ponto mais importante aqui. Mas a gente está reconhecendo isso na DUP? Está reconhecendo isso no ato da DUP. E a gente tem essa competência que, pela instrução, eu entendi que isso veio caracterizado com o ato do Ministério, que você fala aqui no parágrafo 27, que destaca que o empreendimento foi aprovado na forma do artigo 2º e 6º do Decreto 7603 de 2011, como prioritário, e por meio da portaria 381, de 14, o Ministério das Minas e Energia. Assim, entendo que, ao enquadrar esse projeto como prioritário na área de energia, o poder concedente reconheceu a importância e a relevância para o país. Isso. Eu estou considerando que, ao estabelecer dessa forma, o anel pode dizer que ele é um empreendimento de interesse nacional, até porque é um empreendimento que fez parte de um leilão, comercializou energia, teve a sua energia contrata, leilão promovido pela ANEL, por sinal, e exatamente com base nessa portaria do Ministério, que ele estabeleceu como prioritário, que permitiu que a ANEL incluísse esse empreendimento no leilão, e a comercialização da energia se deu, portanto, primeiro a outorga, que foi outorgada para essa empresa, que é a concessionária atual, e a comercialização de energia que foi contratada pelas distribuidoras que participaram daquele leilão. Então, o meu entendimento é que, sim, a ANEL tem as condições para dizer e afirmar que é um empreendimento de relevância para o país, considerando esse documento, a portaria e o decreto, o decreto 7603 e a portaria 381 do Ministério. E, assim, viu, André, eu acho que o ponto, ela é diferente por esse contorno que foi falado. Como se trata da Mata Atlântica, ela tem uma exigência adicional. Isso é uma lei local ou é do IBAMA? Não, é a lei federal. A lei federal. 11.428. E aí o que eu estou entendendo aqui é que esta lei exige que o proponente, ou seja, o órgão que emite a declaração de utilidade pública, que, no caso, o setor elétrico é a ANEL, ele tem que caracterizar que a obra aqui no parágrafo 3º do artigo 14, abre aspas, na proposta de declaração de dupe, disposta na linha B do inciso 7º do artigo 3º dessa lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. Que, como foi bem falado, não poderia deixar de ser em se tratando de uma obra de uma usina vendida num leilão e com ato próprio, outorga do governo federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica, razão pela qual entendo aqui também que está atendido os objetivos e os pressupostos da lei. Agora, de fato, ela é diferente por essas questões. Então, eu guardo a diferença essa declaração de interesse nacional da obra. Eu estou até com a resolução aqui aberta, onde é que ficaria no artigo 1º? Onde é que estaria aqui na resolução esse texto específico? Estou abrindo aqui também, que ela tem que constar na resolução também. Só para perguntar, doutor Luiz Eduardo, que a obra é importante para o setor, mas a dúvida que eu tenho é a título de competência mesmo. A gente tem essa competência de dizer que o empreendimento é de relevância nacional para atender essa demanda da lei da Mata Atlântica? Ou seria o Ministério de Minas e Energia? Doutor André, nós discutimos esse ponto e essa obra tem uma relevância, assim como todo qualquer empreendimento hidráulico. E a inserção no texto da resolução, ela apenas ocorreu após uma comunicação do Ministério de Minas e Energia que nesse empreendimento específico havia uma peculiaridade. Dessa forma, não vemos qualquer problema em que a ANEL coloque esse ponto na resolução dada a informação repassada pelo Ministério de Minas e Energia. Mas, claro, que em casos padrões, não faríamos dessa forma. Ou seja, então tem uma manifestação do Ministério de Minas e Energia para a ANEL dizendo que o empreendimento é de relevância nacional. Não, não existe essa manifestação, diretor André. Na realidade, nós estamos nos baseando naquilo que está... No ato do Ministério, que você citou no Pará 27. Que considerou como prioritário o empreendimento para a licitação. Nós nos baseamos nesse... A resolução que está juntada aqui, eu acho que não consta nada nesse sentido. Eu também estou olhando aqui a resolução. Mas, se não está, é porque não foi algum lapso aqui, porque ela... Está aqui considerando, está sim, está no primeiro, não é nem no artigo 1, no CAPT. E considerando que a UTSON-ROC é um empreendimento de alta relevância e interesse nacional, resolve. Está bem no início, não é? No CAPT do artigo 1, não é? Não, está no CAPT da resolução. Ah, está na emenda, não é? Está só a... Ah, está certo, está aqui, sim. Depois do número do processo, está vendo? E considerando que a UTSON-ROC é um empreendimento de alta relevância e interesse nacional. Então, sim, estou entendendo. Tem um conforto jurídico diante da manifestação da procuradoria que a gente tem competência para falar isso. Doutor André e demais diretores, só aqui para fazer o alinhamento do que a gente está discutindo, se a obra já está decretada inicialmente como uma obra de relevância, se nós temos competência delegada, e é uma competência que a gente já tem extremamente assentado sob o ponto de vista de Duque, eu, assim, de certa forma, também pensando, e agora conhecedores do caso hidráulico que nós vivenciamos, dos recursos hidráulicos que nós vivenciamos nessa última crise, e sabedores que estamos diante de talvez uma das poucas usinas com reservatório no país que está em construção, eu diria que eu não vejo qualquer problema com relação a declarar no nosso ato que trata-se de um empreendimento de relevância nacional, sobretudo por aquilo que já conhecemos no ambiente de usinas com reservatórios. Então, assim, se a gente tem competência para mais, que é o caso de desapropriação, que é o caso da Dupe, eu acho que nós não temos nenhum problema em estabelecer isso no nosso ato decisório. Então, assim, faço essa ponderação, porque se nós já temos competência para a Dupe, se nós estamos também subsidiados com atos do governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, que decreta a obra como uma obra de prioridade, como assim é feito em demais outras obras, eu acho que já está extremamente caracterizado o que ora o relator nos trouxe, o que também corrobora o doutor Luiz Eduardo com o aspecto jurídico trazido pela Procuradoria. Então, assim, eu fico bem confortável no tocante à nossa competência. Acho até de bom tom que isso seja colocado de tal forma a facilitar que o empreendedor consiga, e não só o empreendedor, porque o empreendedor é mero executor dessa obra, mas que os brasileiros consigam ter essa obra e talvez seja uma das únicas de reservatório que nós temos aí nos últimos anos. Eu também, diretor Efraindo, nessa mesma linha, eu me senti bastante à vontade para trazer esse voto dessa forma, por conta especialmente do decreto 7603, de 2011, e da portaria 381, de 2014, que considerou que esse empreendimento era prioritário para ser licitado. Como ele não foi considerado um empreendimento... Escapou agora a palavra que era utilizada lá para Santo Antônio, geral e estruturante. Não foi considerado um empreendimento estruturante, mas ele foi declarado a prioridade para a licitação. Então, em vista disso, como o próprio Poder Concedente assim se manifestou, eu me senti bastante à vontade para trazer para o ato, para o meu voto e para o ato de declaração de utilidade pública, essa consideração ou essa caracterização, como disse o diretor Sandoval, de que é um empreendimento de interesse nacional. Eu ainda acrescentaria, doutor Efra, que além de ser do interesse nacional, eu diria que, sobretudo, é do extremo interesse do setor elétrico brasileiro, agora especificando um pouco mais. Eu acrescentaria, e aí são duas observações que eu faria até para... Eu acho que, primeiro, eu concordo com tudo se essa obra era prioritária. No momento em que, quando ela foi submetida ao leilão, advinda de um planejamento setorial e tudo mais, uma obra de infraestrutura com essa envergadura, por óbvio que ela é prioritária. E, ademais, eu acrescentaria, doutor André, que pelo cronograma, salvo me engano, ela entrará em operação no ano que vem. No ano que vem, quando nós estaremos muito mais necessitados de recursos hídricos de armazenamento, que é o caso da usina, e também, essencialmente, lançando mão de uma energia vendida a preços mais módicos do que os preços atualmente contratados. E aí, o meu segundo ponto, doutor Elvo, que eu acho que eu sugeriria, é que essa classificação não ficasse na emenda da resolução. Eu sugeriria, inclusive, que ela ficasse com um artigo específico. Eu não sei se teria alguma objeção por parte da melhor redação. Melhor redação. Acho que talvez ficaria melhor caracterizado, não traria nenhuma dúvida para o órgão ambiental. Podemos conversar com a procuradoria para avaliar se poderíamos colocar, destacar esse aspecto, essa caracterização, num artigo. Para mim, o que importa é que está caracterizado lá no ato. Mas, se for conveniente a gente destacar, nós podemos fazer um ajuste no ato. Também, se for considerado desnecessário, sem problema. Não sei se é a melhor norma legística. É isso que eu estava tentando me lembrar. Teria que conversar aqui com a procuradoria. Mas eu também quero aproveitar isso que o diretor Sandoval colocou, e o diretor Efraim também, e certamente que também é a preocupação do diretor André, esse empreendimento tem 80% da sua obra concluída. Então, está em vias de ser concluída. Está aí com 20% da obra faltante. E o que precisa para que ela seja concluída é a supressão de vegetação. Esse é o ponto mais relevante. De fato, em pouquíssimo tempo nós teremos uma aprovada e autorizada a supressão vegetal pelo órgão ambiental. Nós teremos em breve uma usina concluída gerando energia. Ok, em votação. Senhores diretores, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu peço vistas. Próximo item. Último item da pauta. Número 16, processo 48500-04306-2021-63. Autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida da RAPI referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISACETEP. Diretor-relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Diretor-relator do voto do Vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, eu estou trazendo o processo de volta ao colegiado. O doutor Sandoval trouxe uma das últimas reuniões do nosso colegiado. Fiz as vezes de fazer a leitura para o nosso ilustre relator, momento no qual me atrevi, doutor Elvio, a conhecer e entender um pouco melhor do assunto. Mas trago novamente ao colegiado e digo aos nobres diretores e colegas de colegiado que não tenho nada a retocar no voto do ilustre diretor Sandoval. Então, senhores diretores, mantenho o processo em pauta, eu apenas acompanho o voto do diretor-relator. Ok, doutor Efraim, acompanho o voto do relator, então abre a discussão. acho que o voto foi trazido já, como foi bem destacado pelo relator, trata-se de uma solução inovadora para atendimento da região do litoral de São Paulo, sob o ponto de vista de solução, ela tem o mesmo custo de uma solução convencional, com a vantagem de ser mais modularizada, mais rápido da sua implantação e também abrir aqui uma perspectiva inovadora para o segmento de transmissão. E aqui eu diria que, de alguma forma, considerando que essa solução já é muito bem empregada em outros locais ao redor do mundo, nós já investimos aqui o consumidor brasileiro 406 milhões de reais, ou seja, quase meio bilhão de reais em pesquisas na área de armazenamento. então eu acredito que essa é uma boa, é um bom case aqui para testar como solução e eu particularmente espero que se seja considerada efetiva e traga aí uma nova perspectiva para o segmento de transmissão, que já tem evoluído muito em eficiência, basicamente com melhoria de processos e que a tecnologia será o ponto de disrupção para melhorar mais ainda os serviços que eu acredito que nós já estamos muito próximos da fronteira da eficiência. Não será mais possível buscar mais eficiência com os métodos e procedimentos e soluções de engenharia atuais. Terá necessariamente que haver uma disrupção tecnológica e eu acredito que esse aqui é exatamente o ponto de o turning point, ou seja, é o ponto que vai virar para melhorar mais ainda a eficiência do segmento de transmissão. Acho que é só esse comentário que eu faria. Ok, então em votação. Eu já tinha votado nesse caso, mas mantenho o meu voto. Acompanho o relator. Eu também peço vista desse processo. Esse era o último da pauta de hoje. Assim, declaro encerrado então a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.